Música Partai minha alma em paz Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Guardai minha alma em paz Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Senhor, meu coração não é orgulhoso Nem se eleva arrogante o meu olhar Não ando à procura de grandeza Nem tenho pretensões ambiciosas Guardai minha alma em paz Junto a vós, Senhor Junto a vós, Senhor Senhor Fiz calar e sossegar a minha alma Ela está em paz dentro de mim Como criança bem tranquila Lamentada No regaço acolhedor de sua mãe Guardai minha alma em paz Junto a vós, Senhor Senhor Junto a vós, Senhor Senhor Confia no Senhor, oh Israel Desde agora Desde agora e por toda a eternidade Guardai minha alma em paz Junto a vós, Senhor 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 Junto a vós, Senhor 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 Guardai minha alma em paz Junto a vós, Senhor Senhor jede Amor Senhor Junto a vós, Senhor Senhor Estre uda Ansõe quitar e conversa Cayúcio pted Obrigado.